Fala galera do Flow Games, eu sou o Fênix e hoje vamos falar da Lord Diablo 4. Isso aí, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre a Lord de todos os outros Diabolos, a gente tentou resumir porque é uma Lord muito densa, e hoje a gente vai se aprofundar na Lord do Diablo 4, porque a gente não falou dela no outro vídeo que era um preparativo para as pessoas entrarem no mundo do Diablo 4, mas agora a gente vai falar tudo sobre esse jogo tão lindo que é focado na Lilith, a filha de Mephisto, que é um dos males primordiais. E essa história se passa cerca de 50 anos depois da última DLC do Diablo 3, que é a Reaper of Souls. E nessa história vamos conhecer novos personagens, novas facções e uma intrincada trama que leva os jogadores a um nível novo no conflito eterno, a disputa entre as forças dos altos céus e do inferno ardente. Ao explorar esse mundo, os jogadores não apenas enfrentam inimigos, mas também engajam em uma luta maior que molda o destino da humanidade. Portanto, prepare-se para uma das experiências mais imersivas do universo do Diablo. Eu voltei ao inferno por você. E agora a gente vai entrar realmente na história do Diablo 4, mas se você não sabe a história dos outros jogos, assista a esse vídeo aqui que a gente falou exatamente sobre a história de todos os jogos da série Diablo antes do Diablo 4. Então vamos lá para a história de Diablo 4. Após a destruição da Pedra Negra das Almas, a derrota de Diablo em Diablo 3 e a queda de Malteol em Reaper of Souls, inúmeras vidas foram perdidas pelas ações dos altos céus e do inferno ardente, deixando os habitantes de santuário em uma situação muito difícil. Mas antes que eles possam se reerguer, uma ameaça mais antiga que o mundo de santuário paira sobre eles. Filha do ódio! Então, 50 anos se passaram e a Lilith ressurge em santuário, através dos esforços de um culto. Um de seus servos manipula dois ladrões gananciosos e um estudioso sedento por conhecimento, levando-os até a Câmara, onde realizam um ritual de sacrifício com eles, para trazer Lilith de volta do vazio. E assim, de volta ao mundo que ela criou, a mãe de santuário começa a corromper os humanos para utilizá-los em seus planos contra os altos céus e o inferno ardente. E assim que a corrupção toma conta do lugar, cultivando o que há de pior no coração dos homens e mulher, criando uma era de terror e ódio. E é aqui que nós, os jogadores, entramos na história. O protagonista, conhecido como Andarilho ou Viajante, é apresentado calvalgando pelas cimeiras fraturadas, onde a gente é atacado por demônios. E assim a gente acaba desviando do caminho que a gente ia e vamos parar na cidade de Neversk. E após ajudar os habitantes dessa cidade, a gente recebe comida e bebida como agradecimento. Só que a comida é uma cilada, na verdade. E é aí que o nosso personagem desmaia e é levado para um celeiro, onde pretendem usar o corpo dele num ritual a Lilith. Pelo sangue da mãe, pelo corpo da mãe, que você testemunhe a glória dela. Antes de morrer. Mas para nossa sorte, antes de morrer, a gente é salvo por um monge chamado Iosef, que também era um dos prisioneiros que conseguiu escapar. E assim a gente descobre que a gente tem uma conexão especial com a Lilith. Após ingerir contra a nossa vontade as pétalas de sangue, agora a gente possui a essência de Lilith dentro de nós. Isso garante a ele uma conexão sobrenatural com ela. Ao tocar nas pétalas de sangue deixadas pelo caminho, ele tem uma visão do passado. Quando Lilith usou o seu poder para controlar os homens e mulheres de Neves. O que fez eles massacrarem o sacerdote local dentro da igreja. Sacrilégio! Durante a sua visão, ele vê também um homem pálido, de vestes negras, e parece estar ajudando a Lilith com seus planos. Em busca de respostas, o protagonista acaba conhecendo um dos seus maiores aliados, que revela o seu nome, Lorath Nahar, um dos últimos Horadrim. O Lorath então decide ajudá-lo em sua jornada, com a intenção de impedir os planos da Lilith e dos seus cultistas. Se não conseguirmos deter Lilith, estaremos condenados. E esse cara fala para a gente procurar uma pessoa chamada Donan, lá em Skoglen, na Catedral da Luz. E segundo ele, ela poderia ser uma forte aliada contra as forças malignas. E é lá que a gente encontra que é a comandante da ordem e braço direito do anjo Inarius, considerado por seus seguidores como o salvador de santuário. E é aí que o Yosef confirma para ela os rumores sobre a Lilith e o seu culto. Então a prova pede para que a gente vá, no lugar do Lorath, para a cidade de Ielesna, onde tem um monte de demônios que a gente tem que destruir e livrar a cidade. Em troca, ela diz que a gente vai ter a gratidão da Catedral da Luz. Com ou sem Lorath, a vontade de Inarius será feita. Seguindo a nossa jornada, também conhecemos a Neirelli, uma aventureira e estudiosa das artes horádricas. Ela diz que está em busca de Vernard, sua mãe desaparecida, que parece ter sido influenciada por Lilith, a entrar nas minas da colina do Pinheiro. E essa Vernard supernou o cara chamado Vigo, para abrir a passagem para as minas. Esse Vigo é um comandante dos cavaleiros penitentes da Catedral da Luz. Então a gente se junta com o Neirelli e Vigo para entrar nas minas em busca de Vernard. E assim a gente descobre que a comitiva dos cavaleiros penitentes que acompanhava Vernard em sua incursão à cidade perdida de Kazama foi massacrada por Lilith, que se revelou a eles como a mãe do santuário. E ela poupou apenas a vida de Vernard, que ela leva para as profundezas da cidade enquanto corrompe a sua alma, usando a sede de conhecimento para encontrar o templo de Hartma, seu filho que tinha a chave para o inferno. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que vamos encontrar meu filho. E aí que a gente chega no Lago Negro, onde finalmente a gente encontra Vernard, só que ela está totalmente pirada na cabeça. No chão, ela está escrevendo várias runas e coisas bizarras com seu próprio sangue. E ela diz que a necrópole do primogênito, o templo de Hartma, está do outro lado do lago. Vernard abriu o caminho para Lilith enquanto ela própria, por não ter o alimento divino, não foi capaz de seguir adiante. Mas eu consigo encontrar. Estou muito perto. Só preciso... Pare, mãe. Veja o que Lilith fez com você. E é por isso que Vernard está à procura de um meio de atravessar o Lago Negro. Enquanto, Neirelli implora para sua mãe deixar o local com ela. Porém, Vernard fica transtornada e enfurecida. Ela acusa a própria filha de querer enganá-la. E ela ataca Neirelli e depois parte para cima da gente, usando seu próprio sangue como arma. Esta descoberta é minha, não sua. E é assim que a gente acaba matando a Vernard. E a Neirelli fica muito sorteada, culpando a gente pela morte da mãe. E agora a gente quer atravessar o Lago Negro, mas a gente não tem o sangue divino para fazer isso. E aí a Neirelli fala para a gente voltar para Prava, enquanto a Neirelli ia para a floresta de Mistral. Minha mãe começou esse maldito ritual. Eu vou terminá-lo. Encontre-me na floresta Mistral. E a Prava vai para Kornvalar, uma fortaleza da Catedral da Luz. Lá, ela é informada por Vigo sobre o que ocorreu em Kassama. E como ele foi subornado. E aí a gente encontra a Prava e fala que a gente precisa da benção divina para continuar a nossa busca atrás da Lilith. E a Prava diz que a gente tem que fazer uma peregrinação até o monastério de Alabaster. E somente após isso, a benção poderá ser dada. E o Vigo se une a nós, tentando seguir redimir pelas suas falhas. E é assim que nós seguimos para o monastério de Alabaster. Passando pelos campos do julgamento a fim de se purificar. A gente conclui essa tarefa e encontra o Inários na Catedral de Alabaster. É assim que decide falar comigo. Mas ele se recusa a dar a benção a nós, alegando que os humanos eram fracos. E que Santuário estava devastado devido aos feitos de pessoas indignas. E assim ele nos dispensa. Mas mesmo sem a benção de Inários, a gente se reencontra com o Neirelli para ir nas margens do Lago Negro. Onde a Neirelli usa uma magia para ressuscitar Venard. Mãe, por favor, está me ouvindo? Pombinha, é você? E assim, com a ajuda da Venard, a gente consegue abrir o caminho. Mas a mãe de Neirelli fica muito enfraquecida e acaba falecendo novamente. Mas pelo menos dessa vez ela conseguiu se despedir da sua própria filha. Já que ela não estava mais sob a influência da Lilith. Você foi tão amada. Mãe. Mas quando a gente atravessa o Lago Negro, já era tarde demais. Lilith já havia conseguido a chave para o inferno. Ela a encontrou no cadáver de seu próprio filho, Hatma. A chave estava escondida no cajado dele, que foi usado por Inários para matá-lo, após ele ter recusado a se unir a Inários. Lilith sabe que o filho também jamais se uniria a ela, mas prometeu que seu sacrifício não seria em vão. E ela então vai atrás de Donan para descobrir se ele conhece a localização de Astaroth, um demônio responsável por manter a barreira de fogo que cerca a Catedral do Ódio, local no qual a essência de Mephisto vem se recuperando há décadas. É praticamente impossível passar por esse fogo sem o consentimento de Donan. Por isso, a Lilith tenta corromper ele com promessas de grandes recompensas. Mas ele consegue resistir e rejeita a Lilith. Retorne para a escuridão de onde veio. Eu disse, vá embora! Quando a gente chega no local, a gente encontra Donan discutindo com o seu próprio filho, o Yoren. E aí o Donan conta que ele foi um dos responsáveis pela queda de Astaroth, junto com seus companheiros Ayrida e Nafain. Ele percebe que a Lilith irá atrás dos dois para descobrir onde a pedra está. E assim ele pede para a gente encontrar os seus antigos companheiros que vamos atrás com a ajuda do Yoren. Mas, novamente, a Lilith chegou primeiro e conseguiu corromper os dois druidas. Na presença dela, perdi o controle. A raiva me consumiu. E a gente tem que eliminar eles depois que eles revelam que eles fizeram um pacto com a Lilith. Em troca de poder, eles indicaram a localização de Astaroth e como desfazer as projeções que o mantém aprisionado. Após conseguir a informação que ela desejava, a Lilith acaba alcançando a Pedra das Almas. E aí a Lilith faz um acordo com a Astaroth. Ela vai libertar ele se ele ajudar ela a passar pela barreira de fogo da Catedral do Ódio. Em troca, eu lhe darei a liberdade. E mais. Então a Lilith decide usar o Yoren como hospedeiro para a alma do Astaroth. E essa visão mostra a Lilith enfiando a Pedra das Almas na testa de Yoren. Então Donan sugere que a gente encontre a cidade de Serigar, porque ele suspeita que o seu filho e os demônios estarão lá. Assim que chegamos na cidade de Serigar, é tarde demais novamente. A cidade está sendo atacada quando Astaroth surge diante da gente. O Donan reconhece nele partes da armadura usada por Yoren e cai em pranto. Faça o que quiser, Astaroth. Já consegui o que queria. Astaroth provoca o Donan dizendo que o seu filho chorou por ele também. E aí ele ataca a gente, só que claro que ele acaba morto. E a sua Pedra das Almas é removida do corpo do Yoren. Depois disso, a gente segue para as Steps Secas, onde a gente quer encontrar o Lora. E chegando lá, a gente encontra ele desmaiado. Depois de ser acordado por um banho de água fria, Lorf se junta com a gente para procurar um homem chamado Elias. Um cara que o Lorf está procurando há muito tempo. Elias planeja realizar um ritual para invocar um dos males inferiores, Andariel, a Senhora da Angústia. Seu plano é fazer com que ela se alimente do sofrimento dos habitantes. E aí a gente chega no Templo do Triuno, onde está sendo realizado o ritual. Mas a gente não consegue entrar, mas nesse momento o Mephisto surge. Ele ajuda a gente a entrar depois de fazer um acordo. Minha bênção destrua. Salve seu mundo. E assim impedimos que o Elias sacrifique uma mulher chamada Thaisa, uma bruxa do pântano que servia à Árvore dos Lamentos. E aí a gente confronta o Elias, mas não conseguimos matá-lo, porque ele é imortal. E assim que ele foge, a gente encontra um poderoso artefato no seu templo, o Olho Cego, que permite ver tudo. Não me pergunte como, mas o Olho Cego vê tudo. Através dele, Elias comunicava-se com a Lilith, mas a gente usa o artefato para descobrir o plano dela. E o plano é tomar o poder do seu pai, o Mephisto. Então Loreth articula um plano para aprisionar Lilith na Pedra das Almas de Astaroth. Mas como a pedra foi danificada quando o demônio foi libertado, para ela funcionar novamente seria necessário reformá-la com a essência do ódio. Literalmente trabalhar com a força do ódio. Em outras palavras, a Pedra das Almas precisaria ser reparada com a essência da Lilith, utilizando a magia primordial. Isso gera um impasse por Sdonan, que poderia realizar essa tarefa, estava com o seu espírito e sua fé quebrados devido à morte de Ioren. Apenas após uma dura prova para vencer seus demônios interiores, ele recuperou-se e a ponto de ser bem-sucedido com o plano de Lorath. Durante esse tempo, Elias aproveitou a distração com a Pedra das Almas para sequestrar Thaisa mais uma vez e assim completar o ritual de invocar Andariel. Mas, para o azar de Elias, nós chegamos antes e salvamos novamente a Thaisa. Venha que fez sua parte. Aproveite seus últimos espinhos. E agora, a gente precisa encontrar um meio para anular a imortalidade do cultista. Aí, a gente vai para o pântano da Árvore dos Lamentos, onde Elias fez um pacto em troca do segredo para invocar a Lilith. Ele tinha uma dívida com a árvore, mas, como havia se tornado imortal, ele escapou do seu destino. E aí, para ter o que era do seu direito, a Árvore dos Lamentos deu para a gente a informação de como poderíamos anular a imortalidade de Elias. A gente precisa encontrar um caixão nas costas de Hawezar, onde a gente descobriria o segredo da imortalidade do Elias. Porém, enquanto a gente busca pelo caixão nos destroços de um navio, somos atacados por vários seres conhecidos como afogados. E Neirelli acaba infectada após ser ferida por um deles. Para impedir que a necrose se espalhe pelo corpo dela, Lorath é forçado a cortar o braço da garota. E aí, Neirelli desmaia e obriga a gente a seguir o caminho sozinho. Quando a gente finalmente encontra o caixão e entra nele, a gente é levado diretamente ao templo do orador da morte, onde descobrimos que o Elias colocou a sua essência de vida no próprio dedo mumificado. E ao pegar esse dedo, o templo começa a desmoronar, mas conseguimos sair com vida. E assim, a gente joga o dedo do cara numa fogueira desfazendo a imortalidade e finalmente conseguimos matar o Elias. Eu conheço seus segredos. E agora chegou o momento de realizar o ritual na Pedra das Almas que aprisionará a Lilith. A gente parte para a tumba negra de Sankhekur e lá, Donan, Loref e Neireli estão focados no ritual, quando Thaisa percebe Elias entrando de fininho na tumba. Então a gente junto com a Thaisa chega no Elias e fala pra ele da dívida que ele tem com a Árvore dos Lamentos. E após ser derrotado mais uma vez, o Elias foge ao descobrir que não é mais imortal, mas dessa vez ele não vai muito longe. Thaisa decapita Elias e leva a cabeça dele para a Árvore dos Lamentos. E assim ela decide deixar o grupo porque ela cumpriu o seu objetivo. Conheço o peso de suas razões, mas Lilith continua sendo preocupação sua. A minha é outra. E aí a gente percebe que o Loref sumiu. E a dedução mais clara é que ele foi fazer um acordo com a Árvore dos Lamentos para encontrar Lilith, já que agora ela tinha a cabeça de Elias e portanto possuía os seus conhecimentos. E é isso que ele fez. Loref descobriu que a Lilith estava na cidade de Caldeon, indo para o Portão do Inferno. E aí, na Catedral da Luz, Inarius agora reúne as suas tropas com a intenção de invadir o Inferno em busca de Lilith. A gente chega durante um discurso motivacional do Anjo, mas ele acredita que não precisa da ajuda dos Horadrim. Então, Inarius não liga para a gente. Só que, aí que o Loref manda o Donan mostrar a Pedra das Almas dizendo que eles também não precisam da ajuda dos Anjos. E aí, Inarius cai na armadilha de Loref e acaba tomando a Pedra para si, pois teme que com ela eles atrapalham seus planos de receber o perdão dos Altos Céus. Ele levou nossa Pedra das Almas. É dele a vontade da Luz. Ainda acredita nisso? E aí, a gente começa a entrar numa parte épica agora. O Inarius dá a Pedra das Almas para Prava, que comanda as tropas da Catedral da Luz na invasão ao Inferno, onde Lilith espera por eles com a sua horda de demônios. Abençoada seja a Luz. Os dois exércitos se enfrentam numa batalha brutal na qual Inarius aguarda o momento para agir quando ele investe contra Lilith atravessando-a com a sua lança. Ele então acredita que tudo está indo conforme o planejado, mas ela zomba dele, fazendo o anjo perceber que estava errado sobre a profecia de que ele destruiria o coração das trevas. Inarius pensava estar consertando as coisas ao se opor a Lilith. Porém, ao ser negado pelos altos céus, ele fica abalado, o que permite a Lilith causar um ferimento fatal com a arma dele, em seguida arrancando as suas asas de luz. É uma cena bem épica. derrotado, o anjo acaba sendo tragado pelas almas decadentes para as profundezas do inferno. E aí as tropas de Inarius entram em pânico e rapidamente eles perdem a batalha. Não! Tenham fé! Tenham fé! Lute! 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 Morre! 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 A gente usa o olho cego para encontrar a Lilith que está diante de um mar de fogo no domínio de Astaroth que dá passagem para onde está a essência de Mephisto. Mas Lilith percebe que está sendo vigiada através do olho cego. Então, ela tenta corromper o nosso coração, nos aprisionando dentro da sua própria mente. Porém, o Mephisto intervém ajudando a gente a se livrar desse controle mental e dando a passagem imediata para a Catedral do Ódio. E é aí que a gente e Neirelli percebemos que estamos sendo manipulados pelo Mephisto desde o começo. Então, Neirelli tem a brilhante ideia de aprisionar Mephisto na Pedra das Almas para assim impedir que a Lilith absorva a sua essência. A filha do Ódio fica extremamente furiosa ao descobrir isso e assume a sua verdadeira forma para nos enfrentar. Depois de uma grande batalha, a gente acaba derrotando a Lilith. Eu concedi livre arbítrio e você o desperdiçou. Em suas últimas palavras, Lilith alega que, sem sua ajuda, Santuário logo acabaria destruído. E assim, ela passa para a gente mais uma visão na qual a gente vê o retorno do Diablo. isso aí, ele mesmo. Você não teria vencido. E os custos serão maiores do que você pode pagar. E assim, junto com o Loroth, nós selamos os portões do inferno com magia e retornamos para casa, onde encontramos uma carta deixada por Neirelli. Ela se despede da gente e diz que ela levou a Pedra das Almas com ela e ela vai encontrar um meio de acabar com o mal primordial. Mas, sem que ela saiba, ela está novamente sendo manipulada pelo demônio Mephisto. E assim, acaba a história do Diablo 4. desejo-me sorte, Morat. Porque se tudo acontecer como eu espero, nunca mais nos veremos de novo. Ufa, foi muita coisa, mas antes, o que esperar da sequência que vem agora com a expansão Vessel of Hatred. A expansão Vessel of Hatred chega para consoles e PC agora no dia 8 de outubro. Ela terá como antagonista o demônio Mephisto. A história vai se passar logo depois dos eventos do final do Diablo 4 e nela a gente busca Neirelli. E vocês sabem, ela está sob influência do Mephisto, que está aprisionado na Pedra das Almas, mas ele quer sair, né? E será ambientada na região de Kurast do Diablo 2. A expansão também vem com uma nova classe, Nat Espírito. Nela, os jogadores poderão encarnar o papel de um grande predador e permitirá que eles explorem novas formas de jogar nas selvas de Nahantu. Essa é uma classe guerreira que conta com muita agilidade e velocidade. usando várias armas de haste, como bordões e glaives. Ela também conta com as habilidades dos quatro guardiões espirituais, adaptando o seu estilo de combate para se tornar o predador que fará suas presas tremerem. E além de uma nova classe e uma nova região do mapa cheia de segredos e perigos, agora é possível os jogadores recrutarem mercenários para ajudar nas missões. Esses aliados ficam mais poderosos e obtêm habilidades únicas conforme o progresso da DLC. E além disso, a DLC também tem uma nova atividade PVE, uma nova masmorra na cidade sombria que os jogadores jogam cooperativamente para fazer ela. E é isso, o que vocês esperam dessa expansão Vessel of Hatred? Eu estou muito ansioso para ver a história que eles vão contar agora depois de todo esse caos que rolou no Diablo 4. Eu achei muito boa a história do Diablo 4, a altura dos outros Diablos, eu achei muito interessante. Uma coisa ali que eu mudaria, mas no geral é muito boa a história, de novo, a Blizzard já acertou com isso. E você, o que você quer ver nessa expansão? Está chegando em logo mais, ela lança e a gente descobre o que aconteceu com a Neirelli. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixa o gostei aí embaixo para apoiar esse vídeo que é muito importante para a gente e comenta aí qual é a sua parte favorita dessa história. Um abraço e falou!